O que é isso? O que é isso? O que é esse game onde eu posto jogos para aqueles que não conhecem passarem a conhecer, para aqueles que já conhecem matar a saudade e os demais apenas verem um noob jogar. E é isso que vocês vão ver agora, é um noob jogando e faço lives aqui no canal, é só vocês darem uma conferida. Fazendo para vocês uma gameplay de Tales of Vesperia, jogando no PC. Mas se não falha a memória, esse jogo tem também para os consoles, só vocês darem uma olhada. Não sei se é legendário em português, mas tem para os consoles. Esse jogo é um RPG, deixa eu só tirar aqui da introdução. Ele é um RPG oriental, bem oriental mesmo. Pelo pouco que eu me informei dele, eu vou jogar ele agora pela primeira vez, né? Pelo pouco que eu me informei dele, ele é bem jogado lá no oriente e não vinha para o ocidente. Então ele veio para o ocidente agora. Então vocês vão dar uma olhada, vão dar uma conferida. Então, vamos lá direto para o gameplay, chega de enrolação, o que vocês querem ver é o gameplay. Botar um novo aqui. Dicas de configurações antes de iniciar o jogo. Vamos aqui. Mensagens lentas, eu vou botar mensagens lentas, porque às vezes é bom ter. Vibração, não precisa não, porque eu não estou jogando no controle, mas você pode jogar no controle, quem quiser jogar no controle. Legendas estão ligadas, inquietas estão ligadas. Vamos colocar... É tipo aqui de letras, né? Deixa eu ver qual que é essa aqui em relação a essa. Essa aqui para ser maior, para mim é melhor. Entendeu? Vamos lá. Começar o jogo, sim. Para quem gosta de anime, esse jogo é bem interessante, porque... Um pouquinho do gameplay que eu vi, não vi o início. Eu vi só os trechos do gameplay para não perder a experiência de jogar pela primeira vez. Mas os gráficos iniciais são muito bonitos. Os gráficos do jogo também são bonitos, sabe? Falando do filme ali. E legendado em português, né, gente? RPG, para mim, que não manjo de inglês, não manjo nada de inglês. É... RPG tem que estar com a legenda em português. Eu vi, não sei. Eu vi, não sei. Eu vi, não sei. Eu vi, não sei. Estou deixando a introdução justamente para a gente entender um pouquinho da história Eu não costumo, não tenho, meus gameplays são diretos, sem corte, sem aqueles efeitos especiais, aquelas coisas todas Eu coloco o jogo e começo a gravar O máximo que eu faço é algumas vezes algumas animações, alguns filmes que eu costumo pular Mas é mais aqueles animações, aqueles filmes iniciais que as vezes conta uma história já meio clichê As outras eu não, eu já vou atender a história, eu deixo rolar Quem quiser também querer ver o gameplay e ir direto pro gameplay é só adiantar o vídeo Isso é uma coisa que tem no YouTube Cadê o... Só vai, não quero ver, adianta o vídeo, vai direto pro gameplay Pra vocês assistirem o gameplay Aconteceu alguma coisa naquela fonte ali, eles mataram aqueles lobos lá, aquelas feras lá, os soldados ali E alguma coisa aconteceu ali, naquela fonte parece que transbordou né Eu poderia deixar a dublagem em inglês ou em japonês, eu preferi em japonês tá Como tá legendado em português né Parece que é um lugarejozinho aqui, você viu Nunca vem pro distrito inferior, quer dizer, como se fosse um lugarejozinho, pessoal mais simplesinho né Fiquei 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 Aber graficamente vamos ver vamos iniciar o jogo vamos ver os grafos vamos ver como é que vai ser o gráfico do jogo do Gameplay hoje em dia não está se perdendo tanto assim não antigamente você tinha o Playstation 1 do 2 ou até a geração do Xbox 360 e Playstation 3 você tinha uma animação bem caprichada bem bonita e o Gameplay os grafos do Gameplay não era muito correspondido parecido principalmente lá no Playstation 1 no Xbox clássico Playstation 2 agora eu tenho visto que alguns sai da animação já vai direto ao Gameplay é o que está acontecendo eu peço isso para o distrito interior aqui ó o que você achou o puma ou o lobo que está tomando cachimbo é isso que é bom jogar esse jogo com controle não com teclado né mas a gente para ele continuar falando você tem que apertar o botão para continuar falando tá tá tecla para eu posso parar aqui ler nesse mundo quem não é quem não nada funda aí eu aperto de novo ó apertei ó o que é o 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 é sério isso ele não vai tirar com o balde vai expulsar com a mão a água É o meu pai? Não, não é o que eu estou fazendo. Mas, não é o que eu estou fazendo para a minha mãe. Não é? Eu não estou fazendo o que eu estou fazendo para a minha mãe. Não tá tirando a água, tá tirando as coisas que tá impedindo a água lá, que tá tupindo, né? Ó, tá faltando um negócio ali ó Olha lá, tá tirando a coisa que tá obstruindo Ah, tá? Uh, tá, mano... Ah, tá, pra que não tenha cora, né? E o que eu vou tirar o final de lá, né? Eu sou eu que sou eu que sou eu, né? Ah, eu sou eu. Eu sou eu, né? Eu sou eu aqui, né? Eu é o quê? Eu sou eu, né? Eu tenho que ir pra mim pra mim. O que é isso? ele vai ficar bem né vou caminhar com o personagem aqui o mouse eu posso virar aqui ó mas assim é só vira deve ser virar só para olhar né que meio zelda né será que a parte rica aqui ó acho que deve ser a parte rica do local né eu posso conversar com qualquer um posso me emprazar com a esperança de poder ajudar as pessoas mais agora que estou aqui não sei o direito que vai fazer nossa pode interagir com as pessoas todas né pelo que eu tô vendo aqui ó império jogo de RPG adora império né gente eu tirei eu esqueci de tirar a moldura lá de cima tá mais uma personagem aqui tem que a minha cidade natal foi destruída e morar na capital que é tão tranquilo que eu fiz um ótimo lugar para você viver ah eu saí pela cidade por aqui ó tá repleto de monstros é muito perigoso sem estar equipado voltar para o mapa de campo peraí 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 voltar ao mapa de campo a câmara gente não ajuda muito tá vou ser honesto com vocês a câmara não ajuda praticando muito não se eu virar aqui ó se eu virar aqui ó personagem vira mas a câmara não vira então não vou falar com eles igual falei essa moldura aqui aí não era para ser a moldura do jogo não eu esqueci vai rolar assim mesmo vocês estão querendo ver na gameplay mercado da fortuna bem-vindo como é o Yuri vamos ver aqui ó comprar vender tem que ser equipar posso me equipar aqui é uma espada principal não é uma espada não consegui colocar posso comprar dele mas acho que eu não tô te ver é que você deve ser o dinheiro que eu tenho cor de maçã mercado tal é alma de cura esse aqui é os que eu tenho para vender se eu for comprar o cara tá vendendo uma espada aqui o Elmo tá tá vamos 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 direto ao gameplay entendeu com um sorriso no rosto volte quando quiser é ele não colocou o Elmo não né entendeu tem alguma coisa aqui ó tem todos os fatos importantes que estão ocorrendo no mundo aqui mesmo eu sou o repórter maravilha trazendo um artigo sobre tem até escondido nessas moita aqui você lê o jornal toda manhã toda café toma café come rosquinho o que não assim não vai dar é eu posso ler eu posso ler o diário maravilhoso diário maravilhoso um álbum de notícias oferecido pela editora maravilha registra os seus passos com o diário maravilhoso você pode acessar a sinopse da biblioteca do menu e aí oi 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 é uma pedrada né para desmaiar desse jeito é parece aqui que aqui é a nobreza eles eles são meio meio snob inclusive até os guardas eles tratam as regiões os lugares mais pobres de de uma forma mais arrogante e mais debochada né vamos ver aqui pelo menos guarda são assim entendeu os outros eu não sei e eu nunca vai ser daqui parece que tem alguém por aí com moleques gente jogos de RPG principalmente jogos de RPG japonês principalmente geralmente é muito diálogo tá depois tem uma sequência de ações bastante depois muito diálogo mesmo eles focam muito na história muito no diálogo então quem não tá acostumado com RPG vai estranhar né eu vou fazer meio horinha desse jogo que é só para apresentar quem quiser mas esse jogo talvez eu posso fazer uma Live com esse jogo tá vendo não continua se importar eu posso parar aqui ó o jogo mistura um pouquinho o estilo mais medieval com mistura mais mais anos mais 1800 1900 vamos ver aqui ó o meu Fantasioso ela fantasia o cavalo aqui ó dela umas musiquinhas de fundo bem relaxante né Tem outra entrada, não deveríamos passar pela essa entrada, mas tem. Tô achando os gráficos meio, bem cartonizado, bem bonito né. Eu não sei se esse jogo é mundo aberto né, tem os RPGs, mundo aberto e os RPGs mais fechados. Vamos achar esse mordisco, eu não sei se tem alguma coisa para cá não, o cão que fuma cachimbo ficou lá. Olha lá, ele tá com o negócio na mão, olha lá, que foi tirado o larápio, é o ladrão Esse jogo, se não me engano, tem para o Nintendo Switch, tá. Bem Nintendo o jogo, para ser franco. Bem Nintendo mesmo, é o mago, sumiu, o cachorro conseguiu recuperar ali ó. Não adiantou nada, o mago foi embora então vamos, vai não por aqui com mago vai não. Pode check-out também né, lente mágica, uma lente misteriosa que revela detalhes do inimigo. Nunca olhe para o sol com ela. Essa porta aqui não abre, é um jogo bem Nintendo né, apesar de ter nas outras plataformas, bem Nintendo. aqui não abre mais, o negócio é fugir pela janela e pegar ele. Ou não, ou será que não, aqui é a saída. Nossa, a porta estava aqui na minha frente, eu pensando que é para lá. Ih, caramba, uma batalhinha. O que é um pateta, como o Rousseff chamar de, mas o que é um pateta, como o Rousseff chamar de, mas o que é um pateta. Olha lá, o mago está fugindo. Fugiu, o mago fugiu, dois patetas mesmo. O que é um pateta, como o Rousseff chamar de, mas o que é um pateta, que é um pateta. É o Pancho. É o do Don Quixote, o escudeiro do, é o Pancho. Retira o que diz. A batalha não é de turno, né? Vamos lá. A batalha não é de turno, mas o que é um pateta de vocês. Eu não sou, cara, isso a batalha não é de turno, mas o T-T-T-T-T-A e a senhora dos patetas. Parece o Sargento Garcia e o outro. Quando eu ensai esse vídeo pelo modo semiautomático durante a batalha. Movas, o AD, out com o espaço mais, nossa vai ser o O né, vamos lá, espaço mais, mire o inimigo mais próximo usando o E, mude seu alvo com, tá, enquanto segura o E, tem que segurar o E, mova-se em direção do inimigo e mira usando, mova-se livremente usando o Swift para mais, opa, então vamos lá, entendeu, pular, entendeu, pular, eu tenho que apertar duas teclas pra pular, deixa eu ver se eu consigo três teclas pra pular, ah entendi, seguro é o troco de inimigo, tá aí, vamos pegar o Swift e... Lá beleza, pronto, eu sou eu, sou eu o Voranted. acho que vou ter que dar uns safanões da cara e executar o normal bate com um negócio tá você também pode executar ataques com enquanto se move beleza o alvo mudará automaticamente para o inimigo que você atingir enquanto morro como se atreve acertar alguém no meio de uma discussão falta educação isso tudo pronto é assim mesmo gente anime japonês é quem assiste Naruto aí Dragon Ball antes começar a batalha ele é um diálogo imenso fez um apenas um parto para cima entendeu o espaço defende não é batalha de turno tá do que vocês estão vendo vamos lá vamos lá é tutorial tá gente as próprias batalha não tem esse tutorial né tô deixando bastante tempo para vocês lerem tá e para mudar é só clicar aqui e aí o E caramba! Derrotado, vamo lá de novo! Não era pra ser derrotado mesmo? Não vou conseguir alcançar a carruagem tão cedo! É um homem, cara! Parece aquela mulher! Não é? Caramba! Eu não sei se eu tivesse ganhado, eu ia ser preso de qualquer jeito, eu ia apanhar de qualquer jeito, não sei! Não sei se eu tivesse ganhado, mas eu não sei se eu tivesse ganhado! Eu não gosto muito de batalha de turno, mas eu sei que os RPGs bem antigos eram batalhas de turno! Porque em uma batalha sem ser de turno você tem um controle maior do que você vai fazer e a sua perícia! Eu não gosto muito desse negócio! A batalha de turno você clica ali o que você quer, espera o outro defender isso aí! Eu não gosto muito não! Mas tá aí! É um jogo... Quem quiser ver uma live desse jogo é só deixar nos comentários aí! Espero que tenha gostado! Fique com Deus e fui!